A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu não quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui nós fica forte, então vem se envolver Aqui eu solto o beat e elas vem jogando E querendo dar pra o traficar Esse é o Pelitor, o cara que mais história música no universo, né? A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu não quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui nós fica forte, então vem se envolver Aqui eu solto o beat e elas vem jogando E querendo dar pra o traficar Desce elega, cê vai lá pilão Vai, vai com ela, vai, vai, vai com ela Vai, vai com ela A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Eu não quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui nós fica forte, então vem se envolver Gabriel solta o beat e elas vem jogando Querendo dar pra os traficar A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui nós fica forte, então vem se envolver Gabriel solta o beat e elas vem jogando Querendo dar pra os traficar Desche elegue, se manda a piroda Desche elegue, se manda a piroda Desche elegue, se manda a piroda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Legenda por Sônia Ruberti